Oi, eu sou a Ana Paula Cândido e esse é meu canal e hoje nós vamos falar do seguinte livro Rick Chester, Pega a Visão, Verás que um filho teu não foge à luta Gente, esse livro é da editora Buzz, ele é verdinho, o material dele, vou falar questões técnicas primeiro, tá? Ele é um material engraçado, meio emborrachado, dá vontade de abraçar o livro, assim, ó Ele tem, se não me engano, 190 páginas E ele tem uma coisa que eu achei muito curiosa, porque eu nunca, eu não lembro de ter visto um livro com uma orelha tão grande Olha o tamanho dessa orelha, gente, tipo, não sei se foi por causa do texto, talvez eles adaptaram o caso do texto aqui Mas ficou engraçado, porque eu nunca tinha visto E ele é bem nessa vibe verde e amarela Tem os capítulos, né, tem aqui o índice E depois tem o prefácio do Flávio Augusto Tem pote-pote, um dia eu chego lá E os títulos são amarelinhos e a linha, o texto é verde Gente, essa é uma ressalva que eu tenho pra fazer, infelizmente, eu nunca tinha visto em letra verde Confesso que eu achei um pouco estranho e cansativo, tá? Tipo, mas aí, aqui os números são amarelinhos e a letra verde Mas, enfim, isso não impediu a qualidade final do livro Só achei um pouco cansativo Mas vamos lá, gente, Rick Chester Quem é Rick Chester? Pra quem não conhece, ele é o cara que ficou famoso por conta do vídeo da água Em que ele ensina pras pessoas como que pega um dinheiro emprestado, compra a garrafa de água, compra o gelo Vai pra praia, vende, faz tantos porcento Ele fala todo rapidão, assim, tipo, ele é agitadaço, velho Tipo, eu me sinto tranquila perto dele, olha que eu sou agitada Perto dele, assim, forma de dizer, né, gente? Eu ainda não tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, mas sei que isso vai acontecer E aí, ele conta, no vídeo ele fala isso tudo E devolve o dinheiro que você pegou emprestado e papapá E fala quantos porcento que deu E você volta no dia seguinte e vende água E aí ele fala que se o seu problema é vender água na praia Então a crise não tá no Brasil, tá dentro de você E a partir disso ele viralizou E aí eu preciso contar com preconceito Que pra mim foi Viralizou por causa do vídeo da água Falava, Augusto, gostou, a editora Bolsa contratou e virou um livro Aí eu pensei, tipo, assim, ah, sei lá Meio que achava que o cara tinha dado sorte Paguei língua, é Porque, na verdade, ele já estava escrevendo o livro antes Quando o Flávio Augusto se encontrou com ele Ele já tava numa vibe de se descobrir empreendedor Ele leu o livro do Flávio Augusto também E ele entendeu que ele era um empreendedor E ele era um líder Ele é um líder, gente, pelo que ele conta E a gente vê também, eu acompanho um pouco no Instagram Tudo que ele faz, ele chega chegando Ele ensina, ele cuida E ele fala muito sobre isso, sobre família, raiz, sobre cuidado Eu achei isso, assim, fundamental E ele é mineiro, eu achava que ele era carioca Ele é o mineiro mais carioca que a gente conhece Mas ele é mineiro, eu achei muito mal a ser isso E ele conta, o livro dele, gente É muito parecido com o meu, pra falar a verdade No sentido, assim, contando a vida Ele conta a vida dele É um livro de empreendedorismo? Sim Ele é classificado como autoajuda e desenvolvimento pessoal Tá vendo? Autoajuda e desenvolvimento pessoal Ele é um livro motivador Então, se você estiver querendo um livro de empreendedorismo Com sacada, com questões técnicas Não é esse livro Você precisa de um livro pra botar a sua ideia no papel Pra você acreditar mais em si Eu acho que a parte que ele mais faz é isso É mostrar que a gente tem que acreditar na gente Porque ele mostra a história dele Ele mostra os altos e baixos Que só com 40 anos que ele conseguiu isso tudo Então, assim, e tipo O cara palestrou em Harvard, gente Pensa nisso Pensa, o cara tava vendendo água em Copacabana E depois de meses ele tava lá Ele foi na Fátima também Na verdade, eu conheci o vídeo dele Assistindo o programa da Fátima Porque tava perto da época de eu ir E aí Popularizou e tal Mas enfim Ele fala muito de Ele mostra a história dele Altos e baixos Ele é muito verdadeiro Ele se entrega E ele fala muito do que ele De família, de base, de essência Eu achei muito engraçado Que ele conta que ele foi conversar com o Flávio Augusto Pela primeira vez O Flávio Augusto fez uma proposta pra ele E ele virou e falou assim Preciso ver com meu pai Eu achei isso fantástico Porque várias vezes eu já falei isso Tipo, até em entrevista de emprego Eu já falei Eu tenho que conversar com minha mãe e com meu pai Porque tem coisas que eu não decido mais Sem a benção dos dois Porque as coisas que eu fiz Sem minha mãe e meu pai aprovado Era muito errado na vida Então Eu aprendi essa lição E o Rick Chester fala muito disso De uma época em Belo Horizonte De umas quadrilhas de dança Que eu nem imaginava que isso existia E ele fala que ele quebrou muita cara Tipo, a forma subiu na cabeça Essa politicagem, papapá Então sim, ele é muito verdadeiro Do início ao fim E é um livro assim, gente É motivador Ele conta a história dele E você, tipo Resgata dali o que O que te serve É um livro fácil de ler Porque ele escreve como ele fala Tem frases curtas Frases mais compridas Tem uns insights bem legais Tem algumas partes que eu Tirei foto pra mandar pros amigos Umas frases Aqui, ó Se vender água A frase Se vender água não é pra você Então no seu caso A crise não está no país Mas sim dentro de você Ele tem umas sacadas Mesmo assim Que É isso Eu acho que eu já falei o suficiente É isso aí Quem tiver interesse Aquele que não te fortalece E fraquece a energia do quanto é assim Quem tiver interesse De adquirir o livro Eu vou deixar o link aqui Pela Amazon Que aí Quem compra pelo link Ajuda o canal a crescer Quem tiver interesse No conteúdo E mais vídeos desse jeito Agora a gente está nesse novo formato aqui Sem roteiro Sem edição Sem nada Vida real Se inscreve aqui no canal Deixe um like Pra ajudar na divulgação desse vídeo Compartilha esse vídeo Manda a pegavisão Pra outro amigo seu Que talvez esteja curioso É bom a gente ver Questões técnicas Saber realmente Do que trata o livro Porque É um livro que sim Vale a pena Recomendo Eu achei muito bom Ter comprado E ter aprendido tanto Porque paguei umas línguas aqui E fortaleci também Alguns princípios E também algumas decisões Logo após Beleza, Creus? Então é isso No mais um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo